Agora você só se lembra que está reclamando um com o outro, aí ninguém vê o erro de cada um, só vê o erro dos outros, ninguém vê o erro de todo. 20 horas e 20 minutos, futebol suíço em Santana do Ipanema, saída para Olho d'Água das Flores. Aqui os amigos, o Zé Bezerra está jogando agora, eu acho que ele vai alimentar o ataque, vai levar uma cesta de sanduíche. E aqui não é TV Globo, aqui é TV Bobo. Diretamente do Paraná, Jandar do Sul, para Santana do Ipanema, Alagoas. Futebol suíço, como todo mundo sabe, são sete jogadores de cada lado. Pode passar aí, irmão. Aqui não é a Globo, aqui é a TV Bobo. É a Bobo. É os vermelhos contra os azuis, hein. Aqui não é o Márcio Canuto e nem o Galvão Bueno. Aqui é o Ponga. Ó, e a plateia está firme aí, ó. E aí . 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 Para reforçar a torcida Do Zé Bezerra Lá do sítio Serra dos Macacos Vieram Vitor Hugo Cipriano da Silva Tiago Augusto Cipriano da Silva E Adionis Gomes da Silva O Ponga Diretamente do Paraná É Aqui não Jacaré Esse jogo não fica um a um Santana do Ipanema Saída para Olho d'Água das Flores Noite de 30 de dezembro de 2015 O veinho está morrendo Danoso Esse jogo continua zero a zero Ainda não é? Ainda não é? Ainda não é? Ainda não é? Obrigado. Tem uma coisa, o goleiro dos vermelhos... Perdeu um gol feito, hein? Os de azuis. Aliás, o goleiro dos azuis parece o... Parece o Hulk. Ele é forte, hein? Vale por dois o goleiro. Beleza, bebe. Beleza, bebe, peleza. Boa! Melhor ainda o goleiro. Valente, valente, valente. Fazia um gol feito, né? Boa! Melhor ainda o goleiro. Escanteia Joga no segundo pau, lança o segundo pau O zero ainda não saiu do marcador Zero a zero Perdeu teu gol feito o azul É besta galo Pode passar na prenda, companheiro Aqui não é a Globo Aqui é a TV Bobo Tem uma coisa O Galvão Bueno tem uma mansão Lá em Londrina, hein? No Lago Igapó O Galvão Bueno É isso aí, ó Ninguém Aí Agora saem os dois Entra dois Não 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 Isso aqui é um futebol suíço Entre amigos de Santana e Ipanema E zona rural O Zé Bezerra, por exemplo É da Serra dos Macacos Ali na zona rural Voltando para Maceió A 3 quilômetros daqui Quase que o Azul faz dois Segura, menina Segura aqui, Medieva É a outra cancha está apagada Está escuro, por isso que O cinegrafista, além de não enxergar, não vê nada O cinegrafista Acho que está meio cego Eu estou aqui só Atrás da câmera Olha os vermelhos Vamos para estar aí Chega o mim, Zé Ô Zé, se eu falar lá para o Mané Inácio Olha lá O Zé taca a bola Pronto, daqui a pouco o Azul vai fazer mais um Credo Segura, goleiro Escantei Aí na hora do contra-taque deles Aí o nosso time ficava assim Foi Dois a zero Égua Mas será que eu tenho que entrar lá no goleiro desses vermelhos? Uma coisa deixando o moleque à vontade Começando a pressão da força Depois começou a dar a marcação duro Não dá moleza a esse ponto No outro jogo Se jogar certo Deixar de cada um fazer sua parte E começar a soltar a bola E era outra coisa Chegava lá Vocês vão matar o nosso goleiro desse jeito aí Três Aqui não é o Márcio Canuto Aqui é o Pong Noite de 20 Ou melhor Noite de 30 de dezembro de 2015 Futebol suíço Em Santana do Ipanema Na saída E olho d'água das flores Gente, vocês vão contando aí Que eu já perdi a conta Tá 3 a 0, né? É besta, galo 3 a 0 para os azuis Lascou Olha lá Ai, 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 ai Vamos fazer um Vamos tirar o dedo É Bem chutado Mas por riba É uma coisa Se esses azuis Começam a acertar o gol É meia dúzia Boa Boa Mas errou Se você não tem o dedo Agora Você já marcau o gol Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá É o cara do hospital e se fosse forte bem, eu vou fazer o pôr. Lateral azul, vamos fazer, ai não fez, o vermelho está com o dedo atolado ainda hein, agora eu vou trocar, vai entrar mais, vai entrar dois e sair dois. O goleiro vai fazer igual no outro, é besta galo. O goleiro vai fazer igual no outro, é besta galo. Mais um. Quatro pulos azuis. Quatro pulos. Escanteio para os vermelhos. Quatro pulos. Quatro pulos. Quatro pulos. É para cá vermelho, não é recuando que ganha jogo não. A melhor defesa é o ataque. Vambora os vermelhos. Que o ferro está grande. Bora. Bora lá. Égua. 3 a 0. 4 a 0. Eu não perdi a conta. 4 a 0 para os azuis. Desse jeito vocês não vão para a seleção não, hein? Seu Zégua Fubá, se não vir eu vou buscar Vem cá mãe, espera aí Esses vermelhos não vão tirar o dedo não? No meu tempo eu batia tiro de metro e ia fazer gol de cabeça lá na frente No meu tempo não tinha esse negócio não E é? Eu bati, escantei e fazia gol de cabeça Esse negócio não Vamos? Só dá azul, hein? Ainda bem que eu vou de asa dura pela azul Vou ir para o Paraná Eita, boa Esse goleiro vale por dois O danado Ah, olha lá, defendeu de novo Esse goleiro parece uma porca De largo Esse é largo É o 22 Não, 20, 20, o que? 29 Pode passar, aqui não é a Globo, aqui é a Bobo Opa, esse goleiro vai larga igual uma besta fera Olha o contra-ataque Olha o cão chupando manga Segura o homem Ô, companheirada Vocês nunca viram uma transmissão de jogo como essa E tá pensando que é com coco? É não, é com bola mesmo Olha lá, olha lá Tchau, feliz ano novo para vocês É Feliz ano novo E hasta la vista Muitas graças Olha lá Esses vermelhos não vão fazer gol não Pelo amor de Deus Eu já estou desistindo, hein? Olha lá Ai, ai, ainda bem que o azul Maneiro 4 a 0 Se eu não perdi a conta Para os azuis Ô, Zé Bezerra Tira o dedo Filho de uma quenga É, não tem jeito não Passa por um Mas não passou por dois Olha lá O Zé Bezerra tá ali, ó O Zé Bezerra tá ali, ó Parente Recua pro goleiro Vai de volta Vai de volta Vai de volta Ô, coloca na minha porta Aqui, ó Tá errado Vem Vamos rolar Vem que seré Vai de volta Vai de volta Tu sobe Ele tá pra frente Ele tá pra frente A mão da mão tem opção A mão da mão tem opção Vai de volta Vai de volta Vamos ver Vamos ver se os vermelhos tiram o dedo Esse goleiro Boa Mesmo que não foi gol Mas foi boa Vamos ver se os vermelhos tiram o dedo Pito atrasado Acabou Substitução Tiago e o Vitor Estamos lá assistindo Vamos ver se eu dou um zoom aqui Olha lá Tiago e o Vitor De novo Acocha o goleiro, gente Vocês estão deixando o goleiro jogar muito sossegado Acocha Acocha É só vou embora Contra os vermelhos E fazer um Então pelo jeito Não vou embora nunca Égua Teve um que já veio beber água É o Zé É o Zé É o Zé É o Zé, né É Rapaz, tem que tirar o dedo Porque o jogo tá quatro, né Pô, azul Pô, azul É, agora tem uma falta Boa pros vermelhos Boa Esse goleiro É largo Olha, bola na trau Não entra Esse gol tá benzido, hein Esses peidinhos de véi aí Não vai fazer gol, não Nesse goleiro ainda Essa transmissão vai pra Valinhos Pro meu compadre Antônio Luiz Cipriano Pros meus sobrinhos Rafael E Rogério Cipriano Pra sobrinha Rúbia Pra comadre Sandra Aqui não é a Rede Globo Aqui é a Rede Bobo De televisão Diretamente Santana e Ipanema 30 de dezembro de 2015 Aproximadamente 21 horas Boa Boa, o goleiro defendeu, mas boa Passou direto, lateral azuis Reversão para os vermelhos É, o goleiro defendeu, senão era cinco Égua Ele quer fazer gol olímpico de novo, hein? Esse jogo está equilibrado, hein? Quando os vermelhos não estão por baixo Os azuis estão por cima Acosta o goleiro, homem, acosta Vai, vai, vai Vai, vai Vocês vão estourar essa bola, hein? O goleiro passou batida Gente, eu vou embora só quando os vermelhos fazem um Acho que eu vou ficar até amanhã, hein? Dia 31 Aê, não dominou, hein, vermelho Ó, furou até a rede Esse campo está penso só para um lado, né? Só para o lado dos azuis Eita Ainda bem que o azul também é ruim Bateu nas costas do azul Ó, quase entregou o ouro para os bandidos Fica Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.